Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, bom, hoje cedo, ainda hoje cedo mesmo, eu fiz um mega desafio, beleza? Pulando a molecada com uma bike de BMX, tá ligado? Eu não sei se eu já soltei esse vídeo, se esse aqui vai sair primeiro, se o outro vai sair. Mas se não saiu, meu amigo, se prepara que vem muita doideira, tá ligado? Agora se já saiu, vocês viram que é muito massa, tá ligado? Dá muito medo. E mano, hoje não vai ser diferente, beleza? Vocês sabem que recentemente comprei uma bike de Downhill. É isso mesmo, galera, uma bike nervosa. Tá aparecendo a imagem aí pra vocês. Vocês estão vendo aí, rapaziada, uma bike de Downhill, uma Space Alive de beleza azul, nervosa, ano 2010. E mano, é o seguinte, eu comprei ela, a gente já fez o primeiro vídeo, fomos descer umas escadas, tá ligado? Foi muito massa, foi o Renato lá, fiz até um desafio pra ele. E enfim, galera, nessa levada pra lá, eu passei em uma bicicletaria. Igual eu expliquei pra vocês lá no vídeo anterior, que é esse aqui, ó, que tá aparecendo aqui. E mano, eu fiquei chateado pra caramba, porque é uma peça que é difícil de encontrar, não tô encontrando. Inclusive, até hoje não encontrei essa peça. E mano, a bicicleta tá parada, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não fiz o vídeo tentando empinar a minha bike. Eu falei, mano, vamos fazer um vídeo louco, vamos hardcoreizar esse bagulho, mano. Então, hoje eu vou empinar a minha bike de downhill, mano, sem a roda dianteira, mano. Será que vai ser possível? Será que vai dar certo? Será que eu vou cair? Não sei, mano, só sei que a partir de agora, começa o grau de bike downhill sem a roda dianteira. Bora! Ô Gui! Oi, Gui! Mano, vou fazer um desafio, eu vi que você comprou uma bike nova. Compraram 29, né? Massa, mano, gostosa. Você tem coragem de empinar normal? Não, sim, dá um grauzinho. Então você vai pegar a turna e vai fazer isso. Agora, e se eu arrancar a sua roda dianteira? Acho que eu vou deitar aqui. Não vai? Não tem coragem, né? Você vai? Ixi, dormiu? Vou passar o dedinho na boca dele, galera. Quer ver que legal? Ó. Nossa! E ó, galera, nem a roda da bike eles conseguiram arrumar direito. Continua furada ainda, não conseguiu andar com a bike. Então, mano, vamos ver se eu consigo empinar, mano, a minha bike de downhill. Ó, já vem com a bicha. Ela é e não é pesada, mano. Vou levar ela lá. Ó, Gui. Pega a tua bike lá, mano. Pra nós mostrar ela. Aqui, galera, não tem o que eu fazer, ó. Não tem como eu fazer um vídeo pra vocês empinando. Não, se bem que acho que eu consigo colocar a roda. Cadê a sua bike? Pega lá a tua bike. Pega lá, pega lá. Mano, esse desafio, na verdade, não é um desafio. É o primeiro grau com a bike, na verdade, né, mano? Vamos ver se a gente consegue fazer ele sem a roda dianteira, ó. Vamos ver, moleque. É bike de downhill sem a roda. Vai, Gui. Vamos ver, mano. Ó a bike do Gui, mano. É nervosa, mano. Ó, ó, ó o grau. Tá fraco, tá fraco. Aí, ó. É fácil, né? Não é fácil uma bike desse jeito, né? Não, é loucura. É loucura ou não é loucura, mano? Não, e não é uma bicicleta assim. Essa daqui empina fácil sem a roda. É, só relaxa. Eu já até fiz esse vídeo já uma vez empina, mas uma bike de downhill. E é pesada. A frente é pesada, mas, mano... Neste coração. Se você fazer isso, você errar de corre, né? É, mano. E eu não posso errar, galera, porque aqui embaixo, ó... Se quebrar... Fica a pinça do disco, tá ligado? Então, se eu cair torto, já entorto o disco, já tem que comprar uma suspensão, um disco e um eixo novo. Aí, piorou mais ainda, mano. Ó, só do segurar... É mais quase 10 mil reais o bicicleta, filho. Ó isso, mano. É muito pesado. Dá pra fazer academia aqui, ó. Um, dois, três. Vamos lá, então? Você grava aqui? Deixa eu grava. Vai lá, vai lá, mano. Tiaguinho do céu. Ó, os telespectadores aí me falam, nossa, eu vou fazer com a tua aqui, ó. Ó, vai lá, vai lá, vai lá. Nego, eu sei que com essa aqui você vai conseguir, porque é fácil, mano. Vai lá, mete o grau, mete o grau. Boa, lo, 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 lo. Essa aqui, ó. Vou até fazer um... Ó, ó. Aí, parece que não foi. Vai, Tiaguinho, vai, Tiaguinho. É fácil, mano. Isso aqui, filho, ó. Eu não ia, mano. Olha, acabou com o meu pneu. Tá de total, moleque. Parece que tá ficando tonto. Tiago vindo aqui. Ai, não, 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 não. Ai, que susto. Eu pensei que você ia cair na piscina, ti. Não, ó, ó. Vai, vai, bate aqui. Opa. Essa bike aqui, tipo... É muito gostosa. É muito fácil, mano. É muito fácil. Só que eu vou fazer o seguinte. Vai fazer, vai fazer com a sua. Quero ver se você fazendo zero em com a sua, né? Eu queria arrancar o eixo da sua e fazer com a sua? Não, nego, eu quero que você faça logo com a sua. Que é isso? Tirar o eixo desse aqui, não sei se eu colocar. Vai lá, mete bala, mete bala. Não, vamos fazer caminho, né? Vai, Tiagão. Quero ver, mano. Quero ver. Se vou... Mano, eu até queria tentar, mas se eu errar, já era, mano. Torta tudo. Vai, Tiago. Ai, meu Deus. O Tiago é louco da cabeça, mano. Ô, Léo, vem ver isso aqui, Léo. Vem cá ver. Mano, olha isso, mano. Ai, meu Deus. Não, não vou nem falar nada desse braço. Vai, nego, vai. Não, eu vou fazer uma coisa... Temos uma plateia aqui já, mano. Tem Renatinho, tem Renandinho. Vai, meu Deus, Tiago. Vai, Tiago, vai, Tiago. Conseguiu. Ai, 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 ai. Ui, uuuh. Mano, quase, velho. De novo, de novo, de novo. Eu vou te tirar com você. O que você tá achando disso aí, Léo? Eu vou lá, sou fira, mano. Vamos ver, vamos ver. Vai lá, vai, Tiaguinho. Vai, Tiaguinho. Você consegue, nego. Você já não pula pedalado. Parece que não... Ó. Ai, caravou. Ai, o banco que tirou. Nossa, mano. Parece que agora do meu bobô. Viu? Ai, já me vejo, deixa ele dar o meu braço, mano. Ah, Renan. Ah. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Ó. Nossa, vem aqui. É difícil, mano. Deixa eu passar, Tiago. Vai ser freio aqui aqui no sino. Vai, nego. Ai, conseguiu. Conseguiu. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Vai, aqui, vai, aqui. Pensei que ia cair na piscina. Pô, mano, é difícil, velho. Em volta da árvore, Ti. Em volta da árvore. Vai na descina, que é mais difícil ainda. Então vai, nego. Vai, mete bala, nego. Ó, ó, ó. Conseguiu. Mais longe ainda, mano. Ó o zerinho, ó o zerinho. Eu acho que todo mundo... Ó, Tiago, vamos lá. Ai, ai, ai. Todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui agora quer que você caia. É. É sentar e sair me do lado. Mas com força. Se for. Vai. Vai. Quero ver o Renato fazer o... Ai, meu Deus. Eu tenho que usar um poca aí torto, porque ele não vai importar tudo aqui em cima, entendeu? Aí você paga a outra. Vai, rei, você consegue. É, é. Quanto pé, mano. Quanto pé, o que é que eu faço? Vai, Léo, faz lá, Léo. Parece que o Renato não consegue fazer. Ah, o Renato... Isso, é, assim mesmo, é. De jeitinho. Conseguiu. Entendeu, Léo? Vai, Léo, vai, Léo. É difícil, mano. Não, na moral, se fosse um bagulho simplesinho, não é, mano. E essa bicicleta, ela vem... Suspensão. A mola que se leve, não foca aí com tudo. Vai, Léo. Se cair torto assim, torta toda a pinça. Parece que é difícil, né, Léo? Pera aí. Ah, não, não consigo nem porque eu tô com ele. É, mano. Não. É? É, não. Eu tô saindo, pedalando. Me ajuda, Léo. Tiago, me ajuda. Como eu tenho que te ajudar? Ah, como que ajuda? Não tem como ajudar. Até eu embolar, Léo. Mas como? Não tem como. Eu vou embalar, mano. Pega a frente aí, caralho. Ó, boa. Vai, tá indo comigo. Vai, vai. Vai indo. Ó. Pera aí, pera aí. Boa, boa, boa. Dá ajuda, dá segurando a cintura dele, Léo. Segura na cintura. Vai fazer o Renato empinar, Léo, Léo. Vai. Vai, Renato. Boa! Boa! Senhora! Vou soltar. Você é um monstro, mano. É difícil. É difícil, tio. Eu falo, ó. Existe bom na sinuca. Existe bom na moto, no carro. Mas na bike, moleque. E você é bom na moto, na bike? Você é bom em tudo, né, Thiago? Mas não é bom de trollagem. Mas não é bom de trollagem. Thiagão, você é o cara, tio. Você é o cara, mano. Eu não vou nem tentar porque eu sei que eu não vou conseguir. Olha lá, mano. Olha isso, mano. Ó, ó. Meu amigo. Thiaguinho é brabo. Thiaguinho quer, Thiaguinho consegue. É, mano. Eu acho que você consegue fazer até um zerinho, nego. Um zerinho nervoso. Vai, Thiagão. Você consegue, nego. Vou fazer um zerinho. Um zerinho, zerinho. Meu amigo. Ó, ó, ó. Nossa senhora, conseguiu, 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 conseguiu. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Nossa, machucou. Nossa senhora, Thiago do céu. Isso é bem, nego. Mas tá vendo? Você ia cair, ó. Não, dá, mano. Tá vendo? É devagarzinho, ó. Agora é o seguinte, se eu fosse fazer na rua, eu acho que seria mais difícil. Ah, porque daí, se caiu, caiu, né, mano? Agora é um bagulho louco. Ai, ai, ai. Ai. Não, você... Ai. Meu amigo. Ó, a doutora falou assim, Thiaguinho, você quebrou o pé. Esse pézinho aqui não pode fazer esforço. Vai lá, Thiago. Faz do seu não esforço. Aí, ó. Esse é o não esforço. A sua médica deve estar brincada assim, ó. Nossa. Vai, Thiaguinho. Faz de novo. Ó. Ó. Meu amigo do céu. Ô, Thiaguinho. O que que é isso, mano? O dia que eu chegar a 5% do que você faz, eu vou estar feliz, mano. Você vai ser doido, meu. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, ó. Acho que pra fazer de novo vai ser 1 em 1 milhão, Thi. Mas parece que conseguiu agora. É, mano. É, mano, nervoso. Vamos só acertar esse aqui pra esse vídeo ficar da hora. Vai lá, vai lá. Caralho, velho. Nossa, mano, o Thiaguinho domina demais, mano. Que isso. Thiaguinho quer, Thiaguinho consegue. Ó. Ó. Uhul. É com a da suspensão, gente. É com a da suspensão dela? É. Aí atrapalha, né, nego? Tô ligado. Au. Au, au, au. Não vai ter mais filho. A Pérola vai ser filha única. Agora. Ai, meu amigo. Meu pra caralho. Esquece. Acabou o vídeo. Acabou. 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 Acabou o vídeo. Ó. O Thiago está tendo problemas técnicos aqui. Ele sofreu uma pequena lesão. Ai, eu não sabia que não ia tanto assim fazer aqui. Eu fiquei com a tira. A gente só falou o banheiro. Fazer com a cor. Ó, o Thiago está ali. Daqui 5 minutinhos. Daqui 5 segundos a gente vai voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Está recuperado, Thiago? Está bem melhor? Não, não é por nada, não. Não fiz brincando, não, né, Carol? Eu acho que já fazia uns 15 anos que eu não batia desse jeito, mano. Agora voltou o zero. Legal, Gui? Hum. Muitas vezes eu isso aqui, por exemplo, eu se machuquei. Sim. E tem muita gente que desiste quando se machuca. Ah, sim, realmente. E a vida é assim, mano. Você vai errar, você vai se machucar um monte. Muita gente vai se machucar. E o que você precisa fazer? Não desistir, mano. Não é porque você errou uma vez que você vai errar de novo. Não é porque você se machucou uma vez que você vai se machucar de novo. Então, meus amigos, você precisa tentar, tentar e tentar, que até que uma hora você vai conseguir. Por isso, galera, nunca desista dos seus sonhos. Vamos lá? Por isso, galera, nunca desista de um sonho. Por isso, galera, nunca desista dos seus sonhos. Pô, Gui, por que não está indo, mano? É, rapaz, rapaz, que eu já fui umas três vezes e não estou acertando. Mas vocês viram, né, galera, se você não tentar na vida aqui, você nunca vai conseguir. Eu vou mais uma vez. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Nunca, molecada, desista dos seus sonhos. Tente quantas vezes for necessário. E aí, sim, você vai chegar no seu objetivo. Nunca desista dos seus sonhos. Bravo, velho! Tiaguinha é brabo, Tiaguinha é brabo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dominou, nego, dominou, dominou. Boa. Boa, moleque, cadê isso aí? Essa é a minha homenagem. É nóis, negro. Esse foi o vídeo. O Gui, valeu pela paciência, mano, não foi fácil. Mas é isso aí, mano. Esse foi o vídeo, beleza? Tentando dar um grau com a Baixo da Rio. Só que, mano, não grava o normal, beleza? Sem a roda de anteira. Se você gostou, mano, já sabe. Deixa o seu like, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.